Olá, professoras e professores, sou Antônia Brioso, professora de História na Rede Pública de Ensino em Belém do Pará. Sou professora elaboradora do projeto Cartografia da Cultura Afro-Brasileira Indígena da Escola de Aplicação da UFPA. É uma alegria poder contribuir com o blog do Bicentenário da Independência do Brasil. Venho trazer algumas reflexões para o ensino de História em conexão com a educação étnico-racial a partir do texto Afro-Descendentes e a Independência do Brasil, de autoria do professor Luiz Geraldo da Silva, da Universidade Federal do Paraná. Texto esse que já está disponível no blog do Bicentenário. O texto do professor Geraldo é um texto bem fluido, de leitura bem acessível. É possível levá-lo para a sala de aula e, em diálogo com os professores de língua portuguesa, pensar técnicas de leitura para os estudantes do ensino médio. O artigo aborda o processo de independência do Brasil, de modo plural, e marcado também pela diversidade, nos possibilitando dar trato na sala de aula da independência do Brasil, incorporando negros e pardos como protagonistas dessa história. Fica claro no texto o lugar desses indivíduos na sociedade brasileira na época da independência, um lugar associado à escravidão. Por essa razão, recaía sobre esses Afro-Descendentes uma pecha, a cor da pele, com uma condição que barrava o tratamento igualitário na representação política da nova nação em formação, mas que manteve a escravidão. Todos os Afro-Descendentes apontados foram atuantes em acontecimentos no processo de independência. A Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824, indo até a renúncia de Dom Pedro no Rio de Janeiro. O texto em sala de aula nos possibilita algumas reflexões, a partir da experiência com a educação étnico-racial. Eu considero, então, dois elementos importantes que o texto do professor Geraldo nos possibilita exercitar no ensino de história em conectividade com o ensino antirracista. Primeiro, identificar os sujeitos esquecidos pela historiografia hegemônica, identificando seus nomes, descrições físicas, profissões, onde moravam, e todas as informações que são possibilitadas pela documentação. Essa ação pedagógica no ensino de história aproxima os nossos estudantes dos sujeitos investigados, contribuindo para mobilizar um raciocínio histórico sobre as pessoas negras como agentes, aqueles que também participam da história, tal como os brancos. Esse agenciamento também possibilita aos nossos estudantes negros, afro-descendentes, a também se perceberem como sujeitos históricos. O segundo elemento, o protagonismo desses sujeitos subalternizados pelo poder e pelo saber historiográfico, inclusive em perspectiva transatlântica, como bem fez o professor Luiz Geraldo, requer um cuidado. Evitar essencializar a história como se estivesse exclusivamente a serviço de grupos identitários ou criando novos heróis. Atento a isso, afirmamos ser possível recuperar no ensino de história a história dos excluídos, dos subalternizados, por uma história tradicional, sem sacrificar as sutilezas e complexidades históricas. Trago como exemplo, no texto do professor Geraldo, o negro Pedro da Silva Pedroso, atuante da Revolução Pernambucana de 1817, movimento separatista, e que depois se aproxima de Dom Pedro, passando a defender o projeto imperial. E mais tarde, ele vai ser um dos militares que conduz Dom Pedro ao exílio, após a renúncia. Parecendo que Pedro Pedroso, na política, acabou assumindo caminhos tortuosos. Tal atitude complexa e estranha aos nossos olhos, são sintomáticos de que esses sujeitos viviam num contexto de transformações profundas que foi o processo de dependência do Brasil. Os dois pontos elencados acima deixam nítido que os afro-brasileiros não foram meros receptores e reprodutores passivos da cultura e da sociedade branca. Então, concluo demonstrando assim que os afros-brasileiros existentes na pesquisa do professor Luiz Geraldo, os africanos e afro-brasileiros em diáspora no Brasil, adotaram vários expedientes para explorar a seu favor as fissuras do sistema durante o processo de independência do Brasil. Nós, professores de história, na educação básica, podemos também fazer fissuras no currículo escolar hegemônico, tornando nítida a presença de negros, indígenas e pardos, e todos aqueles mais explorados na história, e ao mesmo tempo colocar em prática as normativas 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. É urgente trazer essas novas pesquisas para a sala de aula, tornar nítidos a presença dos afro-brasileiros e indígenas num país que exclui, persegue e mata seus cidadãos negros e indígenas. São essas as minhas contribuições a partir do texto Afrodescendentes e Independência do Brasil, de autoria do professor Luiz Geraldo da Silva. Muito obrigada.